BAN TV é a TV da Música Eletrônica, esse é o Batendo Prato, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelos e-mails que nos mandam, solicitando algumas atrações, alguns convidados, a gente mês a mês tem procurado trazer aí as pessoas mais fluentes, mais bacanas, mais tudo de bom que a gente conhece, pra ensinar você, ensinar a mim, ensinar o Anderson Farias, ensinar aqui a galera que tá na banda num trampo, e hoje temos um convidado muito especial, que parceirão, longa data, mas antes de apresentar aqui o nosso convidado, vamos falar com o Anderson Farias. Boa noite. Vugo Entidade, o nosso Loro José do programa. Isso. Agora nós vamos preso, hein? Agora nós vamos... Não precisa não. Não precisa falar. Pode deixar. Exatamente. E algumas pessoas ficam perguntando se realmente o cara é deficiente visual, mas sim, ele fica com esse óculos aqui, não é nenhum charme, não é nada, não é realmente, é um deficiente visual. É pra ficar mais cego esse óculos. Mas, um deficiente visual, DJ, que é professor aqui da BAN, e que toca pra caramba. Vamos falar pro convidado levar você pra um evento bacana lá, hein, velho? Meu, mas ele toca bem também, não vai dar certo isso. Não, mas vai levar você ali e tal, entendeu? Aí ele falou assim, Anderson, dá uma olhada no pessoal aí. Vê se o pessoal tá dançando muito. Isso. Boa. Bom, Ricardinho Cabral, meu grande porra, velho. Bom te ver, hein? Bom te ver. Já fazia uma cara, já que a gente não se via. Tô muito feliz pelo convite, mas muito feliz. Que isso, velho, você já tava na lista mais tempo. Obrigado pelo convite, quero tocar um beijezinho só pra gente ficar no clima. Ó o beijinho que o cara já traz, já. Ó, Anderson, você não se ligou, tem duas paradas aqui junto, ó. Depois eu vou te mostrar um... Banes, eu digo que as minhas músicas são pérolas. Boa, boa, boa. Pérolas e escolhido muito a dedo. Eu gosto muito disso. Até que queria bater um papo realmente sobre música, sobre minha vida, sobre uma série de pontos. Esse é o Batendo Prato, é exatamente pra isso, meu querido. Exatamente pra isso. Olha isso. Nossa, que demais isso, pelo amor de Deus. Apaga a luz, 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 apaga a luz. Ai, solta tu, fumaça, brilhantinhos, caramba. Cara, a sua música é pérola. Mas, conta pra gente qual foi o seu entrosamento com a música, como ela te pegou. Seguinte, tudo começou, que existia uma grande força da parte de... Lá atrás, quando criança, meu pai... Vou te contar bem rapidamente. Meu pai era funcionário do IBDF, aquela coisa, e a gente morava num parque atrás, né? Então, meu pai cortou uns tocos de árvore, tocou uns tocos de árvores e fez um prato de toca-disco pra mim. E as tampinhas de garrafa eram volumes. Então, cara, meu pai fez isso pra mim. Mas e aí? Sem... O seu pai era DJ, não? Ele fez? Não, não, não. Ele gostava de música. Artesão. É, colocou aqueles pratos antigos, rodando, pôs o prego, as tampinhas eram volumes, e ele colocou num toco pra mim. Que da hora, velho. Fazendo um toca-disco, sabe aquele toca-disco antigo? Que da hora. É. Foi assim que começou. E o início da minha vida como DJ, que eu escolhi isso pra mim, é a minha vida. A música faz parte que corre no meu sangue. Sim. Amo minhas músicas, amo as minhas produções, as minhas coisas. Eu e meus irmãos, somos nove irmãos, mas três a gente se juntou. Meu irmão, que era bancário, meu irmão, o outro, deu uma força. Vamos fazer uma equipe? Vamos. Chamada Music Power. Music Power. Music Power. Legal. E a gente fazia as festinhas por aí. Eu com aquele fornão desse tamanho. Os toca-disco Garrard. Garrard. Sensacional. Tinha um mixer que chamava Wagner Man. Wagner Man. Wagner Man. Que depois virou Paramon. Paragon. Caramba. É, eu não sabia. Lá atrás. E o cara começou assim, fazendo as festinhas e foi, foi. Teve um tempo que isso deu um off, né? Porque na verdade eu tinha que tocar minha vida pra frente de uma outra forma. Muito novo. Tinha 15 anos, 14, 15 anos. Seus irmãos eram mais velhos, não? Mais velhos. Mais velhos. Exato. Eu pedi que meu pai com 13 anos. Mas ninguém foi pro DJing? Não, não, não. Era música, música. Meu pai amava música. Ouvi música de madrugada, assim. Bem baixinho. Estive televisão. Comendo chocolatinho dele. E porra, meu. Eu peguei isso muito dele e amo música. E aí começou, Bannis. Lógico. Que legal. Aí, um belo dia que eu quero tocar uma música aqui pra você. Da primeira casa, uma das primeiras casas, assim, que eu toquei. E que, na verdade, Bannis, isso me emociona. Gente, apagar a luz, pelo amor de Deus. Isso é, passa no meu corpo inteiro e lembro de momentos da minha vida. Cara, isso é um hino. Pelo amor de Deus. É. Então, foi Tamatete. Tamatete. 9 de julho. 5.350 da 9 de julho. Em frente à Banca de Fruta. Auge chicão na porta. Muita casa maravilhosa. Muito novo, Bannis. Legal. Muito novo. 15 anos, 16 anos. Já na noite. E querendo tocar. Querendo aprender a ser DJ. Querendo aprender a passar a música para as outras pessoas, a minha sensibilidade. Lógico. Maravilhoso isso. Entendeu? Então, isso fez muito parte da minha vida. Tamatete, na hora de julho. Fiquei um bom tempo. Só que aí, pouco pra frente, com a experiência, né? Graças a Deus, eu tive uma pessoa na minha vida, assim, que me ensinou muito, Bannis. Que você até conhece. Não está mais entre nós. Que é o Lula. Me ensinou muito, muito. E sou muito grato que Deus o tenha. Mas me ensinou muito a saber fazer da música, do vinil. Na época, não tinha essa de serato, não tinha nada disso, era vinil. E olho no olho, no vinil, era capinha. Era capinha, a gente marcava capa. Então, isso veio acrescentar, né? Lógico, lógico, lógico. Cultura musical, né? Lógico. Cultura, saber nome, produtor. Aquelas coisas. E aí, eu fui aprendendo algumas coisas referentes, produtores, tipos de músicas, estilos de músicas, vertentes. Tudo bem que eu, assim, eu aprendi a tocar na noite, acredite se quiser, tocando tango. Olha aí. La Comparcita. Tive que fazer um concurso de tango onde eu tinha que tocar. E eu pesquisar a música. Que legal, velho. Muito novo, muito novo. E eu tive que ir pra frente. Ou você faz, ou você faz. Eu tive que ir, fui, graças a Deus, tô aqui. Que bom, velho. Que legal. Graças a Deus. Olha, você é nova pra gente aí, Anderson? Já tocou tango na sua vida, cara? Só uma vez. Só uma vez? Só uma vez que eu fiz um evento que era um dança de salão. Ó. E tinha uma sessão também de tango. Vai tirando, tá vendo aqui? Oi, mestre Ricardinho. E aí, cara? Então, peraí, começou na... Mas não foi a primeira festa que você... Não, não. Eu já tava assim, mas não como profissional. O cara profissional DJ, DJ mesmo, que era da noite, pago, registrado. Que antigamente, as casas noturnas registravam, né? Tipo, discotecário, qualquer coisa. É, porque era discotecário. É. Aí, consegui atingir um nível de aprendizado. Que, na verdade, hoje você tem o teu complexo aqui, que por sinal, parabéns. Obrigado. Gente, o complexo do Bunny é incrível. Vale a pena você dar uma viajada no site. Maravilhoso. Faço questão que vocês façam isso, gente. Muito bom. E eu tive a chance de conhecer pessoas, nessa época, que me ajudaram. Outra pessoa, o grego, que... Pô, ele tocou nesta casa aqui. Posso, posso... Vai, vai, vai. Muda, 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 muda. Vai, vai. Por favor. Na verdade... Cara. Beleza, já deve estar... O que é isso, pelo amor de Deus? Só trouxe as bonitas, homem. Ó. Deu? São músicas que fazem parte da minha vida, meu. Por isso que existe o Batendo Prato e a gente quer saber. Uma casa chamada Shadow, na Pamplona. Pamplona. Uma casa só de casal, gente. Pra namorar. Só tocava estilos de música. Só estilos de música. E eu tive que aprender algumas coisas. E lá atrás, lá atrás, era Geraldo, de Geraldo. E numa dessas ocasiões minhas, eu fui pra noite com 16 pra 17. Desci a Pamplona sozinho, bati na porta da Shadow. Quem tava tocando era o grego. Gregão. Altão, gregão. Nossa, que homem. Que Deus o tenha em bom lugar. E... Oi, grego. E aí? Aquele jeitão dele. E aí, mestre? Eu queria tocar uma, hein? O que você quer tocar? Aí, cara... Foi a primeira música que ele... Cara... Absurdo. Cara, eu não tenho o que falar. Chacacã. Pô, demais. Então, eu tenho vários lugares aqui, gente. Que eu vou mostrar algumas músicas pra vocês. Pra vocês identificarem o caminho que eu percorri. Lógico, lógico. Mas então, pra você não teve problema de falar pro pai que ia tocar? Foi meio que o processo normal, não? Sim. Eu perdi meu pai muito novo. Com 13 anos de idade. 13 anos. Mas minha mãe, que nove filhos, família grande. E a força... Eu sei que no início, existe uma contrariedade, né, Banes? Porque a noite, ela te dá alguns caminhos. Graças a Deus, meu caminho foi... É a preocupação de todos os nossos entes, né? Que, pô, é a noite e tal, bebida, droga, não sei o que, isso tá mal. E eu segui pelo... Pelo reto. Você ter que trabalhar na noite. Não se envolver com a noite. É trabalho. E trabalho de ser profissional. Sim, lógico, exatamente. Então, eu sempre... A diversão é daquelas pessoas, né? Embora seja uma diversão pra gente estar tocando músicas boas, mas a diversão é de quem tá lá na nossa frente, né, pô? Sempre, né? Então, eu... Por isso que você tá até hoje aí, tá bem pra caramba, que, aliás, trilhou o caminho fantástico. A gente vai enxergar lá no final do programa, já vai saber todas as coisas que o cara tá aprontando, mas, meu, passou por casas sensacionais. Pra citar algumas aí, não precisa tão... Só citando o nome das casas aí, que você passou em rádios. Vamos lá. Rádios primeiro? Vamos lá. Antena 1, Jovem Pan, 10 anos. Metropolitana, 5 anos. Depois eu voltei pra Jovem Pan, fiquei mais 2 anos. E um bom tempo de rádio. Pelo menos uns 14 anos, 15 anos de rádio. Eu fazia um programa na Jovem Pan, site pra todo o Brasil. 52 emissoras no Brasil, 24 milhões de ouvintes. Era legal, era legal. Só que não era eu assim só, eram 10 DJs. Ritmo da Noite. Isso. Lembra Ritmo da Noite? Lógico, lógico. Foi bem na época aí. E a abertura? E a abertura? Não tinha uma abertura? Tinha abertura, maravilhoso. Você trouxe a abertura aí? Do? Do Ritmo da Noite? Ah, trouxe. Você trouxe? Sério mesmo? Posso tocar? Porra, por favor, você trouxe, olha que legal. Posso tocar? Olha que legal. Olha aqui, gente. Vamos lá. Tinha aqui a abertura. O locutor era o Glenn McLean. O Vaguinho, pô. E o... O Glenn McLean é o sim. Plástica com o Vaguinho. É, é. E tinha o locutor, que era o Glenn McLean. Americano, veio aqui pro Brasil, convidado pelo Tutinha. E agora, aqui vem a música. Demais. Olha que legal. Essa era a abertura do Ritmo da Noite. Isso. Entrava às 23 horas. E antes... Glenn McLean. E era sátima do Brasil, né? Sátima do Brasil, é sátima. Aí tem uma parada aqui, ó. O DJ Bruno. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu, Bruno. Quantas e quantas noites na frente de um aparelho de som gravando os sets desse mês na Jovem Pan, o lendário Ritmo da Noite. Ricardinho é um dos culpados por ser DJ hoje. Oh, que legal. Legal. Que legal. Olha que bacana. É como o da voltas, né, cara? E o cara tá junto aí no time aí. Luiz Alberto Rocha diz, eu ouvi o Ritmo da Noite com ele direto aqui da Paraíba. E uma menina cega mandou uma carta em braile pra ele e ganhou um CD. Exatamente. De sete melhores. Exatamente. Olha isso, velho. Eu lembro disso, hein? Caramba, velho. Eu lembro disso. É, porque era cego, né? Aqui a gente lembra também. Respect, Ricardinho. Sabe quem fala? Outro grande brother, parceiro, mas também, né? Estamos aqui na nossa... DJ Tom Hopkins, meu. Grande Tom. Pelo amor de Deus, Tom Hopkins. Meu amigo Tom Hopkins. Aliás, aliás... A gente se cruza pelas estradas. É, exato. Eu e o Tom Hopkins, a gente se cruza pelas estradas. Porque eu viajo muito nos megas casamentos que eu faço, que eu amo fazer os casamentos hoje. E ele sempre vai pras casas noturnas. Então a gente sempre sabe que é um grande abraço. Fala nisso. Estou falando aqui Ricardinho, todo mundo aqui sabe Ricardinho e tal, mas... Acho que houve um momento que essa profissão se popularizou porque os nomes acabavam por ser idênticos uns aos outros. E muitas pessoas também passaram a ter ali os seus sobrenomes ou nomes que montaram e tal. Então, na sua época, na época que a gente gostava de curtir, a gente tinha Ricardinho, do Chaplin, do Cabral, do... Resumo da ópera. Resumo da ópera. Jovem Pan. Jovem Pan, não sei o que, da metrô. E aí todos os nomes tinham essa, né? Agregava, né? E aí, o Ricardinho Cabral é o seu nome mesmo? O que você fez? O que que... Houve essa alteração? Porque, às vezes, algum amigo... Pô, cadê o Ricardinho? Cadê o Ricardinho? E aí? Porque é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. Na época que eu tocava em Casas Noturnas, ainda fofo de vez em quando, mas não é o meu foco. Hoje, o meu foco são os mega casamentos que eu amo fazer. Amo. De paixão, é a minha vida. Lidar com pessoas, estar se aproximando perto das pessoas e elas permitirem com que eu faça daquele evento social deles, que é um casamento, que sensibiliza, tipo, a família inteira. Cara, que você leva, através da sua música, a alegria pras pessoas que estão na tua frente. Sim, sim. E estão ali esperando por isso. Sim, sim. Cara, é um trabalho, assim, de muita sensibilidade, cara. Lógico. Muita sensibilidade. E é um momento único da pessoa, né? E é um momento único. Banes, eu faço a média de 50 casamentos por ano. Então, cada um, pra mim, é muito especial. Claro. Eu entro dentro da vida da pessoa e eu tento proporcionar o tudo do melhor pra ela, que ela possa... É um sonho que ela faz assim. Ela compra um sonho e eu tenho que entregar um sonho pra ela, entendeu? Exatamente, exatamente. Então, eu lido com pessoas, entendeu? Eu passei muito tempo em casas noturnas e fiz uma opção. A minha última casa foi Café da Lamusei, que fiquei sete anos residente. E fiz uma opção. Não quero mais. Mas também, quantos anos de casa noturna? 22 anos. 22 anos de casa noturna. Pô, né? Não quero mais. É legal pegar um novo desafio. Pegar uma nova... Aí, quando eu fui conhecer o mundo dos eventos, o mundo do evento social, decoradores, assessoras... Cara, são pessoas de altíssima sensibilidade pra produzir aquilo, né? Claro, claro, claro. Você me permite a entrada... Por exemplo, você vai casar. Eu tô entrando dentro da sua vida durante um ano pra te condicionar aquilo, né? Porque o budget é se proporcionar isso durante um ano. Porque hoje, um casamento, são volumes financeiros altos. Sim, 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 sim. Mas, enfim... Eu proporciono aos noivos um momento, assim, cara, de muita agradibilidade, entendeu? É muito bacana, cara. Então, é um outro mundo, Banes. Sim. É uma outra atmosfera, sabe? Você vê 400 convidados, assim, na tua frente, olhando pra você e falar assim... Quero música boa. Quero pérolas. Vamos, 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 vamos. Manda pérolas. Quero pérolas. Legal, legal. Por isso que eu... Casa Noturna, assim... A gente trabalhou junto, né, Banes? Sim. Nós fizemos rádio junto. Eu e o Banes, metropolitana... Eu tinha um programa meu, Metromix, todo sábado, às 3 da tarde. E, às vezes, casava de a gente trocar os horários. Exatamente, né? O que aconteceu? Quando eu parti pra esse lado dos eventos, eu puse, peraí, eu não quero ir no caixa, só pegar o meu caixa e ir embora. Eu quero a proximidade com pessoas. Pessoas que estão ali próximo e é uma bolinha de neve, Banes. O casamento feito com carinho, com amor. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com força de vontade, muito carinho e gostar do que faz. Claro, pô. Sem dúvida. Cara, você coloca tudo de você pra fora e as pessoas sentem, porque é uma troca, né? Lógico, 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 lógico. Energia, entendeu? Mas, cara, hoje é a minha vida, são só os meus casamentos e levar a minha música... Não, quer dizer, então você fica praticamente um ano com os noivos, só fazendo ali o vai e volta, pô, isso é legal, isso não é, vamos pra cá. Tipo, administrando o que eles precisam, carinho, pô, equipamento assim, equipamentozinho, vamos fazer um painel de LED, vamos fazer um cenário. Por exemplo, sábado agora eu toco numa festa na Casa Petra. É uma noite New York. Olha que legal. toda enfeitada da cidade de Nova York. Que bacana, velho. Sensacional. Sensacional, muito bacana mesmo. Então, cada festa, cada festa. Você entra dentro daquele clima e você tem que produzir aquele clima musicalmente desenhando. Tem que entregar aquilo, não tem boi. Aliás, você tá tocando uma canção sensacional, você não falou? Isso te remete a o quê, brother? Cara, isso aqui... Infelizmente nós perdemos o mestre do remix dessa música, né? Exatamente. Essa aqui eu coloquei como... Porque eu fiz uma lista de todas as casas que eu coloquei, que é meio difícil. E essa música eu coloquei como se fosse Café de la Musica, porque eu toquei muito essa música no Café de la Musica. Legal, por isso entendi. Foi quando iniciou o Café de la Musica, eu entrei no café, do nada que eu entrei no café e comecei a tocar, tocar e me apaixonei pelo café e foi minha última casa até hoje. Enfim. Pera aí, né, meu? Tipo, finaliza com chave de ouro, né? É, com certeza. Finalizou, não punei um negócio ruim. Aí, depois que eu fiquei aqui na Jovem Pan há muito tempo, eu tive a permissão... Isso eu preciso... Eu tenho que falar, não é? Eu tive a permissão de ser convidado para tocar dentro da Universal Studios na Flórida. É... Posso colocar um áudio aqui? Claro, bro, aqui o programa é seu, faz o que você quiser. Mas então, conta aí, qual que é essa história de tocar lá no Universal... Qual que era? Onde que tem DJ lá? Qual que é o rolê? É o que? É só no Nuncan? O que que é? Conta pra gente. Porque foi o seguinte... Estava na Jovem Pan na época... Sim. E as agências de viagem contrataram uma rádio para divulgar esses passageiros brasileiros para ir para a Flórida em junho e julho. Certo. Ok. Aí a Fernandinha, que é a irmã do Tutinha, que eu adoro muito, Fê, beijo, é... Me convidou, Ricardinho, você quer ir para a Flórida tocar? A Tutinha está te convidando, vamos fazer, você vai ficar lá com o Emílio. O Emílio foi junto, só que na época eu não falava absolutamente nada de inglês, então levou a esposa do Emílio para dar uma ajuda para a gente, enfim, nós ficamos lá um tempinho, aprendi bastante, tive a oportunidade de conhecer pessoas, conheci a Nancy, a Stacey, a Carla, que eu tenho muitas, são pessoas. Sério, eu me emociono. Que da hora, velho, que da hora, que bom, que bom. Isso aí, eu me emociono, sabe por quê? Foram pessoas que me ajudaram, cara. Que legal, velho. Ricardinho, você fica tranquilo, você não sabe, na época eu não sabia, né? E depois aconteceram outras coisas que eu vou falar aqui. E me ajudaram, eu falei, Ricardinho, fica tranquilo, toca suas músicas, isso. Banes, lá na Universal Studios, você tem programação, você faz compra de manhã e à noite você vai para um lugarzinho. Aí inauguraram um espaço chamado Static Studio Carnival. O Emílio foi para transmitir o pânico da Flórida, do próprio parque Universal Studios para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, estamos no Broker Center aqui, é um estúdio de vinhedas dentro da Flórida, dentro do estúdio, da própria Universal Studios. Eles gravam as vinhetas, aquela coisa, e disponibilizaram para o Emílio transmitir o pânico de lá para o Brasil. Que legal. Aí, por exemplo, passava um brasileiro aqui na porta, falava assim, com o microfone, Oi, oi, pois não, pois não, onde você mora no Brasil? Ah, eu moro em Goiânia, moro em Curitiba, moro não sei onde, vem aqui dar um depoimento com a gente. O Emílio fazia esse trabalho. Olha que legal. E eu, à noite, tocava na boate, só que tinha que ir até as duas da manhã. Banes, a hora que entrava aquele público brasileiro, brasileiro, os americanos falavam assim para mim, quem é esse cara? Quem é esse cara? Olha que legal, velho. Por quê? A primeira festa que eu fiz, você sabe qual foi a música que eu toquei? O hino do Corinthians. O teto caiu. A galera foi assim, tô no Brasil. Não tô brincando. Aí sim. Cara, por quê? A receptividade. O cara tá lá nos Estados Unidos, ele tem que se sentir. Ele é brasileiro, cara. Exatamente. Se as agências levaram os brasileiros para lá para se divertir, vai que vai. E lógico, toquei as outras coisas. Era uma brincadeira que surgiu na minha... É aquele clique. Insight. Toquei o hino do Corinthians, metade. Caiu o teto os americanos. Uau! O que é isso? O que é isso? Que o povo levantou, velho. Exato, exato. Falei, vou usar da sacanagem. Lógico, lógico, lógico. Enfim, a música faz isso, Manucio. É, o poder. A música, gente, não tem um rótulo de validade. Eu sempre falo isso. A música não tem um rótulo de validade. Você tocou na hora certa, ela faz um efeito. É verdade. Mas e aí? Aí você só ficou esses dois meses ou não? Aí fizemos duas vezes isso. Fui convidado para trabalhar dentro da Universal Studios. Só que, por algumas motivas, não tive permissão de ficar. Fui duas, três vezes. Me convidaram de novo. Elas são muito especiais. Vai ter ela no meu coração e ela, hoje, a Stacey é diretora do Complexo Disney. Ah, é? É, então... Então você fala para ela que mês que vem eu estou lá, pode me mandar uma mensagem lá. É legal, é legal. Por isso que contato é tudo na vida. Lógico, lógico. Networking é tudo. Networking. Então, as oportunidades que você tem, você tem que aproveitar para o futuro para você poder ter uma receptividade, entendeu? E quanto maior a marca que você está, mais compromisso você tem que ter atrelado a ela. Porque você estava na Jovem Pan, aquela puta marca, foi lá para a Disney fazer uma parada, armou um negócio legal, quer dizer, não dá para se queimar, né? Por você estar até hoje e tem que pagar um pau para você mesmo. Parabéns por essa carreira que você até hoje arregada. Aliás, trabalhamos na rádio, mas também fizemos pedágios juntos, quer dizer... Muito, muito, muito. A gente ia muito, fazia pedágios para, como é que eu posso falar, na frente da Casa Doutora, né? Para chamar, para, enfim, era sensacional. O que é por sinal, Bonício? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz o meu aniversário no show bar, na época eu estava na Metropolitana, já tinha saído já da Jovem Pan. O Bonício fez a transmissão do meu aniversário dentro do show bar de 40 anos. Faz um tempinho já, mas tudo bem, deixa para lá. Esse é um babado, deixa para lá. E colocaram, como chamava aquele transmissor que a gente colocava? A unidade móvel, né? A unidade móvel. E o Bonício entrevistando as pessoas, hoje é aniversário do Jair Ricardinho, muita gente, ficou bem bacana, praticamente todos os DJs estavam lá e tem até foto do Bonício, inclusive, pô, só que eu liguei para ele a tarde e falei assim, eu posso levar as minhas fotos? Só que as minhas fotos estão tudo num quadro colado com muita, são vários quadros, tem um corredor em casa com várias fotos. Sensacional, sensacional. Pérola, pérola, pérola. Sensacional, mais uma pérola. DJ Ricardinho Cabral, está aqui hoje com a gente no Batendo Prato. Anderson Farias, o cara tem história, hein, mano? O programa está, como diria o Emílio, de garbo, com garbo e elegância. Muito obrigado, Anderson Farias, muito obrigado. Ai, 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 ai. De garbo e elegância. De garbo e elegância. Muito bem, ai, DJ Pichote na sintonia, você que está aí no chat, pode dar um toque aqui para a gente. Se quiser fazer perguntas, a gente também modera aqui no A Boa. É uma enorme satisfação ter todos vocês aqui acompanhando esse programa. E se você não está vendo ao vivo, às quintas-feiras, 8h30 da noite, sempre ao vivo, Batendo Prato na BAM TV, djban.com.br.tv. E depois a gente posta nos nossos canais, nas nossas mídias e você acompanha o dia que quiser. Milk and Sugar, meu, bro. Grande pérola. Nossa. E aí? Dá para a gente abaixar luz, uísque, energético, estrobo. De vez em quando eu tenho aqui. Por favor, quero ser convidado que eu quero vir tocar. É, vou... Não sei, acho que é melhor... Quer dizer, eu preciso casar de novo porque a minha mulher falou, né? Nós já casamos duas vezes, não porque separou. Nós casamos uma vez para a família, casamos uma vez para os amigos. Certo. Amigo foi tipo uma festa daquelas. E agora ela quer casar pé na areia. Vou pôr umas areias aqui e está tudo certo. Eu vou te fazer uma cortesia. Ah, é? Não me ferro. Eu vou até abaixar um pouquinho, boludo. Abaixa aqui, Rodrigo. Ao vivo no ar aqui, ó. Eu vou tocar no seu casamento, vou estar de presente. Eu vou tocar para você no seu casamento. Pô, pensei que ia me dar areia, pô. Você vai tocar no casamento? Eu vou tocar para você no seu casamento. Obrigado, 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 obrigado. Amor, já economizamos aí o grande DJ, é que o homem não é barato, não. Pô, velho, eu perguntei para você das casas noturnas e das rádios. Você falou das rádios, mas e as casas? Fala, fala. Então vamos lá. Eu vou falar de Up and Down. Pamplona 14 e 18. Porra. Cara, foi uma casa assim que... Que eu vou até tocar uma música. Mars, Pomp the Valley. Que essa música existe dentro da abertura da Up and Down. Pamplona 14 e 18 foi uma das casas assim, cara, absurdas com 3 mil pessoas. As matineses, subia aquela rampa da Pamplona, ia lá na Batatais e virava na... É. E, cara, foi uma casa assim, extraordinária. São pessoas que passaram pela minha vida ali. Pô, Michelzinho, Didi Michel, Tabraço. O Glauco tocou lá. O Lula tocou lá no início. O Lula também tocou lá, olha só. O Lula tocou lá bem no início. É... Cara, eu conheci dois iluminadores na minha vida. Um se chama... Desculpa até o... Chamei ele Dils, mas o apelido dele chama Rolinha. É... O Rolinha, esse puto iluminador. Foi uma casa incrível, cara. O Tony tocou lá também. Foi uma casa incrível, incrível. Não sei se você chegou a conhecer a Up and Down da Pamplona. Só de nome, não lembro de ter ido. Não lembro, não lembro. Não lembro. Foi uma casa que permaneceu aí durante, cara, muitos anos, cara. Acho que uns nove a dez anos. Que legal. Se eu não estou errado, eu não quero errar. Mas foi uma casa, sim, que marcou muito na minha vida, cara. Muito, muito. Você sabe quem está aqui no chat aqui, ó. Salve suas clássicas, parabéns. Shadow Up and Down. Ricardo Sarmiento, olha aí. Grande, grande Ricardo. DJ Sound, né? Grande abraço, Ricardo. Lembra? Grande abraço. É a época do Sharts, né? Da DJ Sound e tal. É, DJ Sound. Sensacional, né, velho? E detalhe. A DJ Sound, a DJ Sound, Ricardo Sarmiento e Fernando participaram muito na minha vida, me proporcionaram vários caminhos que a gente percorreu junto. E hoje estamos aí juntos, amém? Legal. Lógico que segmentos um pouquinho diferentes, mas estamos juntos. Ricardo. Aquele abraço, velho. Ricardo, o que ele está dizendo é o seguinte, nada que a DJ Sound não possa fazer cobertura em casamento. Dá pra dar uma diferenciada também. Legal, muito legal. Porque DJ Wedding, mano. Põe aí qualquer coisa na cena. É, porque hoje assim... Pães, eu vou tocar mais uma música aqui também. Por favor. E pérola. Nossa. Não sei se você lembra disso. Dá pra gente dar um grauzinho só? Dá um grauzinho aqui. Claro que lembra. Pô, olha aí. Só pérola aí, ó. Uh! Gente, aumenta o volume, porque isso aqui é demais. Nossa, o que é isso? Pelo amor de Deus. Apertura da Up and Down, quando descia o Krypton. Cara, uma das primeiras músicas que eu sempre tocava, né? Lógico, nunca era uma ou outra, mas... Cara, demais isso. Homeback, cara. Ó, Talvão e José estão aqui também no nosso chat. Ah, ele tá bom. Estava comigo hoje à tarde. Grande abraço. Fez um bate-prato de música também. Ah, que da hora. Que essa, aquela... Talvão. Up and Down. Up and Down total, gente. Foi a casa maravilhosa que funcionou na minha vida. Marcou. E músicas que hoje também tem alguns... Hoje em dia, Bannis. São algumas músicas que nós tocamos lá atrás, que são remixadas. Sim. E que a gente toca ela normalmente, entendeu? Mas foi uma música que... Ninos del Parque. Muito. Muito demais. Muito demais. Muito bom. Assim como... Nossa, meu... Get busy. Pelo amor de Deus. O que é isso? Olha. O primeiro cara que tocou essa música comigo no Up and Down... É. Lógico. E eu tocava sempre o Double D, Found Love... Hã? Silvio Miller. Silvio Miller? Ele falou assim... Max, toca isso aqui, Max. Que legal. Que legal, velho. Que legal. Olha, sensacional. Muito legal. Putz. Então, fantástico. Ó. Vamos lá. Vamos. Vamos. Pra onde você quer ir? Onde você quer ir? Eu quero ir pra Overnight. Bora. Eu fiquei um bom tempo na Overnight. E... Uma das músicas que... Com certeza... Overnight, Juvenal Parada, Moca. Juvenal Parada, 45. Fiquei lá há três anos, quatro anos. Fiquei lá. Eu tocava com Badinha, na época. A gente fazia as matinês, né? Que, inclusive, eu conheci o Anderson, que hoje toca drum and bass. Ah, o Anderson, sim. O Andy. Ele trabalhava dentro da Overnight. Sim. Aí começou a tocar, tocar, tocar. Ele falou, Ricardinho, vamos lá, me ensina, isso aqui. Lógico que eu passei o beabá pra ele. E a técnica dele hoje é um mega profissional. Parabéns. Que legal. Olha aí. Olha o professor. Muito bem, mano. Assim, o beabá, né? Sim, pô. É a criação de cada um, né? Claro, 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 claro. Passei pela Overnight também. Gente, eu vou passar rapidinho, porque tem algumas aqui. Aliás, esse programa, você sabe que é um bate-papo e a gente fala de músicas, mas a gente não consegue tocar todas as músicas, até porque os canais aí andam bloqueando, direitos autorais e tal. Então aqui a gente dá uma passada. Você lembrou? Vai lá, pega a música e ouve aí com a sua gatinha, com o seu gatinho. Faz o... olha aí. Gente, resumo da ópera, Shopping Eldorado, terceiro piso. Sensacional. Mega casa, mega casa, mega casa. Lá você ficou bastante tempo. Oito anos. Oito anos. Na sua visão, qual a casa dessas que você passou, que são casas fantásticas, que te deu mais visibilidade? Falei, pô, essa aqui... Resumo da ópera. É, eu acharia isso. Porque foi aí que nasceu o Jovem Pan, foi aí que nasceu o outro projeto, eu viajei o Brasil inteiro com a Jovem Pan. Skol Verão Pop Tour, onde a Jovem Pan proporcionava nas praias, nas praças das cidades, os eventos que a Skol... Pode falar? Pode falar tudo aqui, meu irmão. Opa, não, de forma alguma. Que a Skol proporcionava... Skol precisa me pagar segunda-feira, mais do que não, você pode me falar. Aproveita e fala. Que a Skol nos contratava... Sim. Pra gente fazer... Pra nós fazermos o evento na praia. O que acontece? Então era... Era... Você quer falar alguma coisa? Não, pode concluir, mas eu tenho uma pergunta sobre o resumo da ópera. Pode falar. Não, não, conclua, por favor, conclua aqui. Porque aqui já não chega o apresentador pra atrapalhar o convidado. Agora tá meio o outro âncora aqui. Aí, cara, não, pode falar, fala aí. Essas viagens eram juntamente com a Jovem Pan, tá? E a gente viajava em todas as praças. Então, quer dizer, eram carretas com as tendas, né? Sim. Que eu, como DJ, tinha que ajudar a montar a tenda e depois tocar. Ah, não podia ser só o artista, né? Não, não, não. Era trampo. Era trampo, né? Naquela época ainda não. É, tinha uma chance. Naquela época ainda não. Naquela época ainda não. Na trampo. E à noite eu tocava em cima do caminhão na carreta pras pessoas na praia. Sim, claro. Das oito até meia-noite. Meia-noite, uma hora no máximo. Isso eram todos os finais de semana, de outubro a fevereiro, que era novembro a fevereiro. Então eu ficava muito tempo. Eu tive grande oportunidade de ficar, fazer todos esses eventos graças ao Jovem Pan, graças à permissão que eu tive de pessoas que eu era residente do resumo da... Os proprietários de Ricardo Amaral, Henrique Amaral, da Vitor Oliva, Arthur Briquet, que me perguntei, não, Ricardo, você pode viajar. E quem me cobria era o Chico Alves, que hoje é o DJ Chico Alves. DJ Chiquinho, pô. É, Chiquinho. Trabalhava comigo. Exato. A gente trabalha junto, né? E aí, hoje, mega profissional, mega... Também faz os eventos sociais e tal. Faz, faz uns top casamentos. Estive com ele num navio aí, rapaz. Então, ele é residente da Energia, da 97, mais de Night Session. E todas as vezes que eu ia viajar, ele me cobria no resumo da obra. Portanto é que depois, quando eu me afastei do resumo da obra, Alexandre Frota me tirou do... Alexandre Frota? É, porque eu e o Frota fazíamos as terças-feiras no resumo da obra. A mulher não pagava. Essa era a pergunta. Essa era a pergunta. Ele queria saber do Frota. Não, não. O que eu queria saber... Ele queria saber do Frota. É, quase isso. Mas se era de verdade a parada que ele ia tocar lá, ou era mais pra chamar a mulherada? Não, não. A parada é a seguinte. A parada, ele escolhia as músicas que o Frota gostava. Porra, Ricardinho. Porra. Tu escolhe as músicas, porra. E essa, porra, é aquela que é a porra. E ele tocava. Boa. E boa. Só que o Frota trazia os atores da Globo pra fazer as terças-feiras. Entendi. Promoção Jovem Pan, aquela coisa toda. E aí tem aquele segmento, né? Pô, vamos tocar música boa, bacana. Sim. Casa lotada, bombada. Sim. Mulherada não pagava. Você imagina o clima. Aham. Então, era uma terça-feira totalmente diferenciada. E essa era uma das músicas que a gente tocava. Então, foi uma voz, assim, Bannis. Muito... Então, o resumo foi o que deu ali o prospecto mesmo, o negócio. Deu, deu. Que bacana. Foi a... Lógico que todas tiveram a sua importância. Sim, óbvio. Claro. Todas tiveram a sua importância. Mas, resumo da ópera, o cara, eu te falo... E vou falar mais, hein? Não é... Tenho vergonha de falar isso. As coisas mudam. A vida da gente muda. Os lugares mudam. Mas eu sou uma pessoa assim. Eu vou no Shopping Dourado, eu passo em frente... Hoje é um negócio de criança lá, tá? Eu fico olhando pra dentro, eu imagino tudo que eu passei ali dentro. E as pessoas que eu conheci ali dentro, que hoje são meus amigos. Pois é. Chico Alves é um deles. É, exato, exato, exato. Você entende? Então, a pessoa que... Não só ele, mas como outras pessoas que me deram a oportunidade de estar presente e evoluir. Exato, exato. Sabe? Então, cara, são momentos assim que... Impagáveis, né, cara? São coisas que... Tudo através da música. Tudo através da música. Não tem boi, né, velho? Como nós somos devedores à música. Cara, é isso aí. E agora, nós vamos dar um pulo pra que lugar? Cara, agora nós vamos sabe pra onde? Ah. Nós vamos pra cá, ó. Vamos pra cá. Já descobriu aí. Aonde você estava comentando até agora há pouco. Onde? 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 Vamos lá. É... Eu não sei se você me permite, mas eu preciso só tocar uma música de um lugar que eu toquei. Cara, pô, o programa aqui é do convidado. Aqui, essas duas pessoas que estão aqui estão... Contrataram, né? E não tem volta, né? Isso. Vamos lá. Boa. Gente, esse lugar me marcou muito a minha infância. Chamada Floresta em Osasco. Em Osasco, tem uma... Ah, eu lembro, é verdade. E eu aprendi muito. Eu era muito criança, cara. Eu... Isso faz parte da minha vida, cara. Porque eu lembro de momentos e a pessoa que estava tocando... E eu queria falar, um dia eu vou estar tocando essa música. Olha aí. E eu falava pra pessoa que estava tocando. E você lembra o que era? Davi. Davi? É. Caramba. Só que a cabine, antigamente, não era como era hoje. Ele tocava de costas para o público. Sim. De costas. Sim. As potências, tudo lá atrás. Sim. E o público lá atrás. Nossa senhora, gente, apaga a luz, pelo amor de Deus. Aumenta o volume. Aumenta o volume. O que é isso? Linda, né, velho? Ó. Eu sempre gostei, cara, disso, cara. Eu ir lá, no Floresta, 2MK, milhão e oitocentos. Milhão e oitocentos, que aliás você tem. É, tem. Você tem em casa, está na hora de trazer para o museu aí, vamos mostrar. Vou trazer, trazer. Boza. Boza, viu lá? Na verdade, lá não era Boza. Lá era aquele Wagner Man, mas era aquele Wagner Man deslizante, prata, todo pratão. Ah, é? Até o grego tinha um, cara. Eu acho que a gente, na inauguração do museu aqui, a gente estava com esse mixer aí. Esse lugar marcou muito na minha vida. Conheci pessoas, eu era muito criança, conheci um japonês que era DJ também, falava assim, se você gosta do que você, isso é muito forte, né? É. Vou falar uma coisa, é muito forte isso. Ele falou assim para mim, você quer ser DJ? Não seja mais um, seja igual aos melhores. É isso. Boa. Olha aí. Olhei assim para ele. Criança, cara. Injeção. Injeção. Ele falou, eu fiz assim. Tá bom. O meu, quietinho, né? Interessante que o recado foi dado há tanto tempo e hoje é o que a gente tem que pensar. num mundo que é tudo meio igual. É isso aí mesmo. É verdade. E eu só queria dar um briefinho que fez muito parte aqui da minha vida, mas vamos lá. Vamos? Vamos lá. Pronto, você quer ir. Vamos lá. Para um lugar onde... Espera aí. Espera aí que aqui tem muita coisa. Vamos para o... Está rolando música boa. Não precisa ter problema. Mui e o Santo Antônio? Opa! Mui e o Santo Antônio? Pior que eu gosto tanto dessa babinha, viu? É linda. Gosto tanto dessa babinha. É tão bonito. Poupa, cara. A Fome Fanta Samuano. Putz, isso tocou para cada metropolitano, isso aí era... Eu vou te falar mais. O Alan, da Building, sim, deu esse CD assim para mim. É seu, toca. Que é essa música da Building. Graças a Deus eu fui o primeiro cara a tocar aqui na Jovem Pan. No ritmo da noite. E, cara, foi um estouro. Foi, né? A Fome Fanta Samuano. Putz, pelo amor de Deus, sem comentários. Alan, aqui da Building, que eu tenho muito respeito. Uma das gravadoras mais de respeito no Brasil, né? Sim, sim. Foi bem bacana. E nos ajudou o DJs, né? Sim, total. Nos ajudou o DJs também. E fez muito parte da minha vida, Bannis. Música, Bannis. Essas músicas fazem parte das minhas festas. Todas essas músicas que eu toquei fazem parte de todos os anos velho. Desde que a gente toca lá no momento velho. Lógico, com certeza. Exatamente, exatamente. Cara, é toda uma questão de a gente adaptar o lugar, a sensibilidade, as pessoas. É um toque a mais, às vezes você, estão com pessoas um pouco mais de idade, né? Sim. Então você tem que ser um pouco mais prático, né? Sim, sim. Então existe uma flexibilidade de música, de critério, de música, de estilo, de diferente. De uma casa noturna que você sempre trabalha com aquela média de público e tal, né? Exato, exato. Mas você, nessas de fazer os eventos sociais e tal, quando a gente se fala de casamentos, você pegou algum casal que casou um pouquinho tarde, não? Cara, peguei. Eu vou te falar. Eu fiz um... Não que não possa, não vou mandar, é só uma pergunta, claro. Eu fiz um... Eu fiz um casamento. Ok. Pode aumentar aqui um pouquinho pra gente repressar agora? Dá só um grauzinho. Isso, ok. Obrigado. Olha aí. Nossa. Outra música linda, assim não vale, assim não vale. Nossa, demais, demais, demais. Vamos pro burco mais adulto. Sim. Cartinho, eu vou casar. Tá bom, não tem problema, mas... Aí ele, um pouco de idade melhor, né? Não vou falar a idade, mas... Não, não, tá. Um casamento diferenciado. Cara, uma coisa muito animada. Por quê? Porque... Ele... O público dele, os convidados dele, né? Que eram na faixa etária um pouco mais... Ah, a moça era bem mais nova? Mais nova. Ah, tá. Só que assim, o conjunto de tudo, quem cria somos nós, DJs, né? Lógico, exatamente. Porque através da música você faz o momento. Sim. Você tocou uma música, você faz o momento. E 90 pessoas, 90 convidados. Me lembro como se fosse hoje, lá no Morumbi. Ele falou, eu vou casar e eu quero que você toque. Bom, vou tocar. Só que 90 pessoas. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. E era a mão pra cima, as pessoas se divertindo. A diferença num evento social, que você... É um desafio, né? Total, pô. Total. Banes, é um desafio. Porque exige muito mais a tua capacidade de cultura musical pra você poder trazer as pessoas pra você. Perfeito. Não, você simplesmente tocar. Ah, vou tocar isso, um Billy Paul, Your Song. Você toca, cara. Tá boa. A música, você toca. Agora, você fazer dessa música, uma versão diferente. Um momento diferente, um acontecimento. Num momento diferente. Cara, você, cara, falou, nossa, essa música eu conheço, mas eu gostaria de, por exemplo, de estar ouvindo ela de forma diferente. Deixa eu só achar aqui um mega remix. Olha isso, gente. É demais. Eu gosto dos meus remixes. Porque assim, não basta você tocar a música, você tem que tocar a música. Você tem que fazer com que a música aconteça. Tá, peraí que você deu uma agora de Dilma que não tem meta, mas tem meta. Como é que é? Não basta tocar a música, tem que tocar a música? Porque a música eu posso tocar ela na versão original. Boa. É, isso. Boa, boa. Já tá bem. Tem que tocar de verdade. Tocar de verdade. Boa. Boa. Eu posso ouvir a música. Dá pra dar um grauzinho? Só tá pra te ouvir. Vamos lá. É uma versão de Creedence Clearwater. Sim. Mas quando você fala mil remixes, foi você que fez? Não, não. Não. Os remixes que você escolhe pra tocar. É, escolhe pra tocar. Às vezes, eu até faço alguma coisa, mas... Sim. Olha. Diferente, gente. Charmoso, negócio bonito, hein? Charmoso. Chique, pérola. Chique, pérola. Certo? Que, aliás, vou dar até o crédito. Quem me passou foi o Laurence que passou essa música pra mim. Pô, bonita. Na verdade, tem que ser dita. Foi ele que me passou essa música. E você sabe que... Você viu lá no e-mail, tava escrito lá que os convidados trazem as músicas e deixam aí pra nós, não? Não, não. Na verdade, sim. Funciona como... Vou tomar uma vinha aqui, peraí. Não é, Anderson? Não briefou corretamente. O Anderson me perguntou isso. Existe um briefing de músicas 40 dias antes do casamento dele. Lógico. Porque os novos conhecem outros convidados. Sucessivamente, eles vão dizer, pô, eles gostam de tal música, gostam de tal estilo. Apesar de assim, eles dão só um briefing de 50%. Pra poder cercar, exatamente. Pra poder cercar. Eu não quero que toque isso, eu não quero que toque aquilo, eu não quero que toque aquilo. Exatamente. Na vida, Barnes, eu sou assim, a gente... Em tudo que eu faço na minha vida, eu não gosto de perder a minha elegância. Claro. Entendeu? Eu acho que tudo você tem que fazer com muito prazer, com muito carinho e muito amor. Entendeu? Porque surge efeito. Sim. Então, você toca uma música remixada, a pessoa fala, nossa, ele teve a sensibilidade de me trazer uma coisa diferente do que o original. Sim. Esse é meu foco. E não que seja cafona aquela outra versão, mas, pô, você trouxe um lance... Um conteúdo. Exatamente. Um conteúdo. Exato, exato. Ele pode me falar... Pode até ser que aquela caiba num dia, num evento, você toca. A noiva gosta de rock'n'roll e o noivo é baladeiro. Dá pra você tocar uma versão de rock'n'roll. Vou pegar um rock'n'roll remixado, vou procurar, tarará, tarará. Mas você também pega umas outras situações. Pego. E ninguém gosta de nada. É. Aí você fala, então vamos fazer pros convidados? Aí, o que acontece? Aí, o que acontece? Existe... Eu sou muito de fisionomia, porque eu acho assim, quando você tá tocando, você tem que olhar pros olhos das pessoas e sentir aquilo que elas querem ouvir. Claro, claro. De repente, eu dou uma volta, dou uma volta e falo, pô, essa pessoa gosta de um nacional, gosta de uma Vanessa da Mata, aquele ali gosta de um flashback, gosta de uma Aretha Franklin, das coisas mais, enfim, aqui ele gosta de um rock'n'roll, ACDC. Eu acho que é assim, você tem que ser prático naquilo que você faz. Lógico, lógico. E ter a sensibilidade de atacar na hora certa. Às vezes, aquele briefing que você fez com as pessoas não estava apto pra aquele evento, né? Olha isso. E aí é o DJ, aí é o baileiro. Exatamente. Aí é o baileiro. Bande, você sabe bem o que eu tô falando, gente. Os DJs lá de trás falavam, não, esse cara é baileiro. É, exato. Esse DJ é baileiro. Sabe ir pra todos os lados. Exato. Cai pro flashback, cai pro nacional, cai pro não sei o quê. E surpreende, né, cara? Essa versão é uma das... Dá pra dar um grauzinho, dá? Vamos lá. Você vai perceber que música que é. É um mega remix, ultra na T, free. Olha. Só que, raldezera. É um dip maravilhoso, onde eu... Esse tipo de música eu faço de lounge. As pessoas... Não é que elas estejam... Ela pode estar sentada. Sim. Mas ela tá assim, ó. Sim. Sim. Não é agressivo. Ela... Olha isso. Olha isso. Ultra na T. Mas elas estão assim, se movimentando. Então, mas agora eu preciso só voltar num trecho aqui que você não entendeu. Lá no e-mail que nós conversamos sobre a sua venda no programa, está lá embaixo que os convidados precisam trazer a música e deixar aqui pra gente. Correto. Entendeu? Esse pendrive aí, perdeu, entendeu? Perdeu, Playboy. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Tava até agora dando o truque ali, você viu ali? Então, ó. Muito bom, hein? Olha isso. É. Muito bom. É demais isso. Nada como tocar música boa, Bani. Nada como tocar música boa. Tranquilo. Mas e aí? Você já não pegou também umas... Perdoem, eu tenho umas pinças, né? Já. E aí? Posso falar? Não, pô. Posso falar, gente? Claro que pode falar. Já passou. Não precisa falar nome nem nada. Já passei umas situações difíceis. Já te pagou? Então pronto, pode falar. Já passei umas situações difíceis. Do tipo assim. Casamento. Andou, tá? Acho que a festa andou, bacana, legal. Tranquilo. Aí a festa estava pra terminar. Hum. Porque o espaço tem horário. Tipo assim, tem certos espaços que tem horário. Beleza. Tem horário, tem horário, bacana. Sim. Beleza. Só que tem pessoas na sua frente. É. Eu costumo fritar até o final. Comigo não tem essa. É sem massagem. Comigo é sem massagem. Eu vou até o final. É. E se tiver que ultrapassar esse final, eu vou também. É. Porque o mais importante é eu tocar bem as músicas. Aham. Eu não tenho essa de horário, não. E aí é que pegou. Tô tocando. 10 para as 4 da manhã. 4 horas tem que parar. Eu vou até o 1 para as 4. Pra deixar o recadinho. Quero mais. É lógico. Só que tem 90 pessoas na minha frente. Pô, Ricardinho, parou? Parou? Como parou? Parou, porque o espaço... É. Cara, aí vem o irmão da noiva. Não, você vai tocar até 6 horas da manhã. Eu toco, mas você só me dê a permissão do lugar. É lógico. Não tem problema nenhum. Lógico. Cara, aí existe um acordo entre lugar e noivo. E acertou lá mais uma horinha. É. E pau na maca. Abaixa a luz e vamos embora. Abaixou a luz e foi embora. É. Só que nessa hora... Aí que foi a treta. É. Porque os noivos foram embora. Que estavam cansados. Começou 5 da tarde o casamento. Putz. Cansados, né? Sim, cara. Normal. Normal. Tipo, até a noiva olhou assim... Tipo, os noivos olhavam pra mim e falavam assim, ó. Fui. Fui. Eu falei, não. Tranquilo. E aí, ficou lá os primos, irmãos, tal. Isso aqui. Cardinho, agora você vai tocar o que eu quero. Eita. Opa, pera aí. Nesse galinheiro que mando eu. Boa. Nesse galinheiro que mando eu. É. Não, não. Você vai tocar o que eu quero. Eu falei, tá bom, eu toco. Mas só me explica o que você quer que eu toque. É. Isso. Pô, a negada já tá tudo charpada, né? E esse é o clima. Casamento é isso. É festa e... Que boa. Só que assim, né? Aí o cara quis tocar. Não, deixa que eu toco. Deixa que eu toco. Não, não, não. Pera aí. Não, eu vou tocar. Não. Não, não. Fica tranquilo. Eu vou tocar as músicas que você quer. Aliás, a primeira eu vou tocar agora que você quer. Eu vou tocar a música que você quer. Não, eu quero tocar. Ai, caramba. Cara, um Serato, dois Serato. Eu uso duas máquinas, tá? Um mixer. A pessoa não sabe lidar, né? Sim. Puta, deixou o copo cair em cima do mixer, cara. Caramba. Aí parou tudo. Aí parou tudo. E aí tomei um prejuízo. Putz. Porque a empresa que loca o equipamento, eu tive que pagar. É, a responsa estava ali, né? O dono do galinheiro é você. Por que que você deixou o cara ficar aqui? É. Eu falei, não, mas não teve jeito. Não é você o galão aí do negócio? Aí só que é o seguinte, né? Eu me conduzo, né? Eu me puso da frente, né, meu irmão? Peraí. Eu vou, pago, sim, na boa, e depois a gente já... Caramba. Tem o copo aqui, né? O cara tá dançando, né? Aquela história... Deixa eu tocar, deixa eu... Epa! Tom. Nossa Senhora. Aí, 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 aí. Aí, enfim. Esse cara não casou. Se for casar, você fala, deixa que eu toque. Deixa que eu toque. Deixa que eu toque no segundo. Mas, assim, do extremo, isso foi extremo, assim, mas nada... E rola aqueles que... É claro que você é versátil, né? Mas existe algum limite onde você não vai? Exemplo, o noivo, ó, quero que toque só... Quero que toque só samba, começo até o fim. Não quero que toque outra coisa. Qual foi a coisa mais maluca que você ouviu? Você sabe que isso é uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, mano. É uma boa pergunta. É. Sim. No segmento que eu faço, isso é uma boa pergunta. Porque os noivos perguntam. Você toca de tudo. E eu não tenho restrição nenhuma com música. Porque eu gosto de música. Sim. Desde que a música tenha qualidade. Aham. Não, mas, às vezes, tem qualidade pra eles e não tem pra você. Por exemplo... Não, não, assim, por exemplo, é... Cardinho, eu quero que... Não, nem precisa falar em silo, não esquenta, porque... Whatever. Mas, às vezes, aquela qualidade que ele tá impondo não faz parte da nossa qualidade. A gente é profissional e a gente acaba tocando. Mas existe um limite seu no sentido de falar, ó, não consigo, não vou pra esse lado aqui, não vou. Existe um limite? Porque existe um limite assim. Ele pode até falar, eu quero que você toque qualquer estilo. Vamos supor um estilo, vai, sei lá. Vou tocar um forró. Eu vou tocar um forró legal pra ele. Vou tocar um forró bacana. Eu quero um samba rock. Eu vou tocar um samba rock pra ele. Desde que aquele momento caiba aqui. Cai, exatamente, exatamente. Não ele tocar um samba rock e me pedir na hora que eu tô tocando o David Guedes. Então existe uma posição. Exato, exato. Bando TV, a TV da música eletrônica. Grande Ricardinho Cabral. Agora nós temos que falar aí o nome e o sobrenome pra não haver confusão, certo? Mas é que sempre a gente vai ser, sempre a gente vai falar do jeito que a gente se conheceu e não tem novidade. Cara, sensacional. O papo aqui tá bacana. Quer dizer, começou lá, novinho, o pai meio que já incentivou, fez lá aquela picape bacana. Cara, sensacional. Aí, de pirralho, vamos dizer assim, de pivete, já foi ali, curtiu um som bacana. Isso vai ser o que eu vou fazer pra minha vida. Olha, sim. Teve algum momento que rolou, ah, não, pera, isso não é mais legal. Teve alguma parada assim, Ricardinho, não? Cara, nessa parada assim de eu dar seta pra esquerda, não. Sério mesmo? A música é a minha vida. Que legal, velho. A música faz parte de 24 horas da minha vida. Ai, que legal, velho. Como outras coisas fazem parte da minha vida 24 horas. Cara, eu, a música é, é o, é assim, a música faz parte de todos os segundos da nossa vida. Sim. Da minha vida. Porque pra qualquer coisa que eu preciso, ou estando up ou down, a música me ajuda. Porque a música faz tudo, né? Não só no meu trabalho, que é o meu lado profissional. Que eu faço da música, a música acontecer de forma diferente dentro de mim. De que forma? Eu vou usar da música a minha vida, porque existe o lado financeiro. Claro. Existe o lado respeito, porque eu tô muito tempo na... Na estradinha aí, aliás, estrada, né? Eu quero comentar uma coisa sobre estrada. Por favor. Todas as vezes que eu vou viajar, eu sempre posto as estradas, porque eu acho que me impulsiona muito mais, cara, porque eu vou em busca de alguma coisa. Você tá entendendo? Então, às vezes, tudo bem. Já fiz casamento, Terezina, Mato Grosso, Araraquara, enfim. Piracicaba muito. Aliás, um beijo pra todas as pessoas de Piracicaba. Que legal. Que eu faço muito casamento. É mesmo? Sim. Que legal. O meu foco, hoje, hoje, cinco anos, 65% dos casamentos que eu faço é Piracicaba. Sério? É mesmo, cara? Sim. É. E tem uma agência... É verdade que não tem pamonha lá? Pamonha de Piracicaba. É, porque o pessoal fala que tem pamonha. Não, tem sim. Vieram todas pra São Paulo. Não, eu sei. Eu tenho uns amigos lá. Pô, lá em Piracicaba não tem pamonha. É mentira. Talvez... Então tem. Não, tem sim. Então, beleza. Ufa, ainda bem. Então, quer dizer, mas essas empresas que te agenciam, elas estão... Estão no território... Elas atuam no território nacional. Elas não estão lá em Piracicaba. O que você tá falando é... Não, não, não. Agência. Tem uma agência aí em Piracicaba. Ah, tem uma agência lá. Na verdade, é uma assessora em Piracicaba. Tem umas assessoras aqui em São Paulo. Eu trabalho pra várias assessoras. Como trabalho pra algumas empresas de sonorização. Então, você não é residente de uma empresa. Você tem várias empresas que te contratam e vejo se aquela data sua tá livre. Hoje, sim. Tô com uma parceria com a Showtime e tudo. Legal. Que é uma empresa muito de respeito e tudo. Mas tem o meu foco fora de São Paulo também. Tanto é que eu tenho... Já é o meu quinto casamento em Teresina, Piauí. Tem o quê? Em Teresina, Piauí. Ah, é o seu quinto casamento. Ah, eu falei, putz, eu tenho o meu quinto. Eu falei, cara, já já você chega no Fabio Júnior. Tá disputando com o Fabio Júnior. Então, você vai abrindo... Você vai abrindo... Sim, sim, sim. As portas e tal. As portas. O Fabio Júnior tem essa agência que são assessoras, né? Tem uma assessora que me agencia. A gente trabalha junto há muitos anos, quase 10 anos, 12 anos. Que é a Coca, da NETS. Agora, eu tô abrindo o Ribeirão Preto, São José do Preto. Vou para o Ribeirão Preto igual a semana que vem. A convite dessa, a própria outra assessora de lá. E assim, eu faço o estado de São Paulo inteiro. Praticamente o estado de São Paulo inteiro, entendeu? Limeira, Piracicaba, Campina, e Boína. Ricardo. Oi. Você citou no primeiro bloco, antes de você entrar de vez nessa parte dos eventos sociais, esse relacionamento com os profissionais ligados a eventos. O decorador, cerimonialista. Já teve problema com algum cara assim? Será o cerimonialista? Tentou mandar no repertório? Alguma coisa? Não, não, não. Nada assim? Isso não, porque a gente, são situações um pouco diferentes. Cada um dentro do seu rumo, né? Sim, claro, claro, claro. Então, o que é que acontece? Ela é cerimonialista, vai fazer a parte de cerimonial, a gente acompanha musicalmente, a gente acompanha musicalmente até para assessorar ela, no sentido que os noivos necessitam equipamentos, do que eu preciso, do tipo de equipamento que eu preciso, ao nível do equipamento que eu preciso. Então, a gente... Do seu know-how, da tela de LED, da iluminação e tal. Eu sou assim, eu me coloco na frente dos noivos. Sim. Porque, cara, eu paro para pensar o seguinte, você vai casar, daqui a um ano você vai casar, nove meses, dez anos, esse é o timeline. E você necessita... Só se não for aqui na Brasil, né? Que você tem que casar cinco anos antes. E você necessita de algumas ajudas. Então, cara, eu, no sentido de equipamento, eu acessório, não, Ricardo, você acha que é isso, você acha que é aquilo, é melhor aquilo? Lógico, tem os plus, que você vai, o céu é o limite, né, cara? Exatamente. Painel de LED, fazer um videomap, porra, é maravilhoso. Isso porque minha cabine bem elevada, uma bacana, valoriza o seu evento. Faz retrospectiva com atores normais. Não faz com um fotinho. Tanto é que eu já fiz. Uma retrospectiva com todos os atores americanos, mas quem produziu foi um cara da HBO. Caramba, velho. A noiva abraçando atores tipo americano. É uma produção. Sim, sim. E, cara, o casamento é isso. A sua criatividade faz com que você cresça pra outros. Sim, total. Você entende? Lógico. Você cria hoje, mas vai fazer efeito no futuro. Porque a hora que você menos espera, isso é uma verdade, gente. A hora que você menos espera, alguém tá te observando. Total, é. A maneira, o modo, o jeito. O jeito que você toca, a sua alegria de estar ali presente naquele momento, entendeu? E a hora que você toca a última música, que você abaixa o volume assim. Que os noivos falam. Missão cumprida. Missão cumprida, sabe? Esse é o melhor cachê. Porque o sorriso no rosto é impagável. Exato. E a pessoa tem aquele momento. De uma satisfação de um pai de uma noiva, de uma noite, de virar pra você e falar assim. Muito obrigado por tudo que você nos proporcionou. Isso é legal, né? Não tem dinheiro que pague isso. Não, exatamente. Porque o cachê, cara, ajuda a gente, como você tem conta, todo mundo tem conta pra pagar. Que, aliás, né? Vamos dizer bem sincero. Nós estamos num momento aí de mega turbulência, né? Mas vai passar, gente. Vai passar e vai passar. Vamos pensar positivo. Você já tomou alguma nessas de turbulência e tal? Porque você tem ali o trabalho de ficar um ano com os noivos e receber em partes e aí não rolou o casamento e devolve aí. Pô, já sério, velho? Então agora tem que ter uma agência de conciliação, velho. Tem que ter uma conciliação. Alguém desistiu de casar? Desistiu. Putz, tem que ter uma agência de conciliação agora. Ó, tudo bem. Mas foi assim, ó. Ah, gente, não deu, não deu. Cara, eu tenho uma noiva que chama... Não vou falar dela. Não vai falar nada. Não vou falar dela. Mas foi incrível, incrível, incrível. Incrível que ela separou, pô? Não, ela ia casar com a pessoa. Certo. Com o noivo, certo? Vou contar assim, vou dar uma pincelada só, tá? Rapidinho. Já tô imaginando o que aconteceu, fala. O que acontece? Aí, naquela de vai, não vem, vai, não vem, vai, não vem, ela se envolveu com a pessoa que estava ajudando ela a fazer o casamento dela. E que hoje eles têm filhos, são felizes. Que legal, velho. Cara, sensacional. Ou seja, você ia tomar uma biga e você acabou ganhando dois, porque o outro também deve ter casado. Aí, cancelou aquela data. Cancelou aquela data. Casamento em dose dupla. Mas a minha atitude foi o seguinte. A minha atitude. Ricardinho, não vou casar mais tal data. Opa, peraí, o que aconteceu? Calma aí, que eu vou te falar o que foi. Não, 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 tranquilo, tranquilo, mas a gente vai passar por uma outra data. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Pode ver a data aí. Ah, mas pode ver a data? Vamos ver a data agora. Aí passou uma semana, eu estive com essa noiva na casa dela. Pô, são os noivos que eu adoro eles, entendeu? Ricardinho, você tem tal data? Tenho. É essa data. Essa data. Ufa. Isso pode ser? E não é questão de dinheiro, gente. Vou ter que te pagar mais? Porque foi um ano depois daquele acontecimento com aquele casal e ela casou com outra pessoa. Certo? Ele falou assim, mas não tem essa não, tô dentro. Ó, que legal. Tô dentro, não vai precisar pagar a mais que você já me pagou, que você já me contratou. Tá tudo certo. E é um vínculo também, né, cara? Porque embora você não queira voltar naquele mesmo casamento que você já tocou, né? Você já tocou no casamento do cara, você não quer tocar de novo pro mesmo noivo, né? Você não quer, mas eles vão te indicar, né? Mas assim, existe um desequilíbrio emocional na parte família e noivos. Lógico. Então você tem que estar do lado deles. Sim, sim. Do lado deles. Total. De quatro horas. Tipo assim, se você precisar, tô aí, tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Legal. Vamos junto. Não, mas, pô, você tinha data, vai passar mais oito meses, não tem problema, tô junto. Porque, cara, não é você fazer desse momento uma coisa, por exemplo, simplesmente, ah, tá bom, você vai casar, então você vai me pagar mais Y reais. Não. Cara, são momentos que as pessoas passam. Sim, claro. Se você tá junto pra proporcionar o melhor daquilo que você sabe fazer e você fez a sua opção, a vida é feita de opções, cada um faz as suas, você fez a sua opção de fazer aquilo, faça bem feito. Lógico, total, Ricardinho. Escuta, mas isso aí foi uma situação, como vou dizer, delicada, muito particular. A Sônia Abril esteve aqui e contou umas coisas engraçadas de evento social e coisas engraçadas, assim, que você riu, sei lá, que aconteceu na pista. Durante a festa, assim, caso eles coubes. Por exemplo, a Sônia tocou pra um casal que foi pra um quarto e ela tinha que tocar no outro quarto. É, eles estavam lá no Bem Bom. Por exemplo, a Sônia Abril, olha que legal. Sério? Sério, sério. Falou aqui, pô, claro. E aí, tem alguma situação dessa aí? Então, vai. A situação é a seguinte, eu tava tocando, eu sempre faço, vai, uns 15% dos casamentos em fazendas. Fazenda, Dona Carolina, Fazenda Santa Getrosa, Vila Rica, Dona Carolina, enfim, várias. Essa foi uma dessas, olha que música. Gente, pelo amor de Deus, aumenta esse volume. Aumente esse volume. Nossa. Pérola. Gente, olha isso. Que diversão, hein, velho? Puta que coisa. É isso que me emociona. É você tocar uma coisa diferente. E aí, Anderson? Deixa só subir o baixo. Faturamos hoje, hein? Muito. Olha, que fino, cara. Olha só. Eu gosto dessas coisas, cara. Pérola. Você não? Pérola, 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 pérola. Então, e aí você tava, aí você... Aí, cara, fritando a pista, tocando, sei lá, I got a feeling, blá, 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 e a mão pra cima, a noiva vira pra mim e fala assim, sobe aqui do lado, né? Eu tô aqui tocando, a noiva sobe aqui do lado. Eu já vou, tira o copo. Pô, e a pista... Porque a partir do momento que você já tem a pista na mão, blá, você já tá administrando a coisa ali, né? Glória, você sabe pra onde você vai e você vai fazer. Ricardinho, você me dá um presente? E o fone aqui, né? O retorno aqui tocando. Ricardinho, você me dá um presente? Fala, o que que é? Tudo bem? Mas tem que ser agora. Falei, mas o que que é? É que no nosso sítio, a gente tem uma coreografia de 30 pessoas, que a gente gosta dessa música. Que música que é? Sandra Rosa Madalena. E tem que ser agora. Gente, o que que eu falei? A pista cheia, cara. A próxima música ia ser, sei lá... Uma bomba. Uma bomba. Legal, pode continuar, já. E tem que ser agora, Ricardinho. O que que eu fiz, Bani? Baixei o volume, peguei o microfone e falei... Gente! Não vou falar o nome dela? É. Ela vai ser DJ por 3 minutos e vocês vão delirar, gente. Peguei o fone e coloquei nela. Boa, boa, boa. E saí de cena. E saí de cena e deixei ela. Boa! Aí eu apertei o play pra ela aqui e ela... Agora é você. E ela aqui assim... Uhul! Quero vê-la sorrir. Quero vê-la... E essas 30 pessoas tinham uma coreografia nessa música. Bani, foi a sensação do catamento. Que legal, velho. Terminou a música e eu... Aê, boa. Então são os inserts que a gente tem, cara. Exatamente, é. Fez parte daquele... Não fez parte do meu set, mas... Exatamente. Você tem que ter na hora isso, cara. Lógico, 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 lógico. Você tem que ter criatividade. Você não pode dizer assim... Não, não toco. Não vou tocar isso aqui agora. É. Vai pra abalar a noiva pro bar. Não, não, tipo, grosseria, sabe? Lógico. Não toco porque não tá no meu set e eu não vou tocar. Poxa, mas... Não vou tocar agora. Não é isso. Mas também, deixa eu te perguntar uma coisa. É o seu mercado, não é o meu. Nunca isso, gente. Vem lá. Comigo, nunca isso. Mas e se vem aqueles produtores chatos pra acabar lá, né? E aí? Porque tem uns produtores que quer, né... Você acordou com a noiva, com a noiva, tá tudo bonitinho e o produtor vai lá pra dar uma enchida de saco. Também não rola? Não dá pra... Aí, se continua sendo educado assim, você dá o fone pro produtor, não? Não. 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 Porque é assim, né, mano? A gente trabalha com profissionais. Sim, claro. Cada um dentro da sua área, cada um se respeitando, cada um dando opiniões. Ele pode dar uma opinião. Uma opinião. Isso não quer dizer que... Então você nunca pegou um casca de... casca grossa? Você nunca pegou? Cara, eu já peguei um casca grossa em Manaus. Eu peguei um produtor casca grossa em Manaus, mas a gente usa da nossa educação, né? Que a gente tem educação, a gente tem seguimento profissional, né? Eu falei pra ele assim, ó... Eu sinto muito, mas... Quando você... Eu tive que usar de um pouco... Buscar um pouco as palavras, entendeu? Bem na hora que eu tô tocando. Que eu tô com três, quatro músicas já aqui na minha cabeça. E eu tive que responder pra ele. Ele falou assim, ó... Vamos fazer o seguinte. Eu sou DJ da festa, fui contratado e... Cara, e você é o produtor, tudo... Ah, mas eu quero que você toque isso aqui agora. Falei, cara, eu não vou tocar isso aqui agora porque não é legal agora. Eu usei até de boa educação. Não, cara, eu tô falando pra você tocar porque eu sou amigo da noite. Não, tá bom, mas cada um... Posso tocar no finalzinho pra você? Vou encaixar aqui no set, pô. Vou fazer, é. Aí ele... Vai, usou um pouquinho de... Foi um pouquinho áspero, né? Áspero. Aí ele deu um tapa em cima do CDJ, assim. Pô, velho. Aí parou a música. Aí eu fui lá, apertei o play de novo. Entendeu? Então, é o único coisa assim. É só assim... Fala aí, meu. Poxa vida. É, estamos aprendendo bastante nessa noite. Estamos aprendendo aqui como se comportar a etiqueta de... Etiqueta para DJs. Etiqueta para DJs de Ricardinho Cabral. Ah, mas é assim, né? É, eu acho que a gente tem que ter... Cara, a gente tem que ter... Hum... E agora, você já... Ó, você foi ali e voltou? Ah, eu fui buscar uma música. Muito bom. Eu fui buscar uma música. Eu sei que você vai... A gente vai terminar o programa e eu sei que você vai ter esquecido algumas. Faz parte. Ah, foi claro. Não esquenta a cabeça. Tá. Mas, ó, isso é um incentivo para que você viva bastante, continue tocando para voltar no Batendo Prato 2. A fila tá grande, mas... Já tá grande? Mas aí... Não, pra voltar tá grande. Imagina, né? A fila também tá grande pra vir o primeiro. Mas, pra voltar então, amigo, nossa senhora, pelo amor de Deus. Mas então, então quer dizer que... Ó, você viu aqui a etiqueta do Ricardinho, hein, Anderson? Você... Porque esse cara aqui faz casamento, vê se aprende, hein? É, muito. Esse negócio de falar para o nome que não viu nada, sabe de nada... É, não, comigo até que cola um pouco. Ele também faz um outro trabalho. É. Segurança. É segurança? Segurança. A segurança. É a pronúncia correta. Bom, Ricardinho, então é o seguinte, vamos lá. Pra ficar bem claro então, então você foi pra esse ramo bacana, que é o ramo do evento social. Sim. E tem várias agências que cuidam do trabalho e tal, mas cá pra nós, velho, você só tá fazendo os negócios com as bagaças aí, sabe? Você nunca fez aquele casamento comunitário, casar 80, casar numa noite só, não é? Tudo pobre, tudo sem dinheiro e tal. E você nunca tocou numa dessa aí que... Pô, velho. Imagina 80 famílias juntas. Precisa fazer uma aí, né, Mendes? Eu já fiz o casamento de gêmeas, né? De quem? Gêmeas. Ui. É. No mesmo dia, em Alphaville. No mesmo casamento. Ah, bom. Mas, assim, a única coisa que eu peguei foi isso, né? Foram duas gêmeas, né? Que casaram no mesmo dia. E pagou uma só. E pagou uma carta só. Pronto aí, ó. Promoção com o Ricardinho. Não, é sério, porque casou as duas, né? Cada um trouxeram 200 convidados. Deram 400 convidados. E as duas casaram no mesmo dia. E... Lógico, a satisfação dos pais de terem elas dentro da casa delas mesmo. Sim. Lá no Tamboré. Foi uma festa incrível, cara. Começou às 5 da tarde e eu saí de lá às 6 e 10 da manhã. Ô, louco. Bacana, hein? Bacana. Isso que é o mais satisfatório. Vai que vai. Vai que vai. Vai que vai. E, ó, passa rápido. É, porque música pra caramba é boa. Só música boa. Cada música tem 3 minutos. Bane isso. Certo? Então nós estamos falando. Caso às 6 da tarde. 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5 da manhã. 6, 11 horas aí de festa. Então o que acontece? Passa muito rápido. É. Nós estamos falando de 170 músicas, 200 músicas. Cara, a música tem 3 minutos. E ainda falta música, né? E ainda falta música. Ainda falta música. Então, cara, é um complexo de música ali que você ajusta a 200 músicas. Aham. Vocês têm noção? De acordo com o briefing que foi passado e com as... Você vai cercando, né? Vai cercando. Legal. Com gêneros, né? Sim, claro. Estilos de músicas, claro. Você vai ajustando. Aí você coloca 200 músicas. Aham. Se você falar, é muito prático, né? 200 músicas dentro de um pendrive. Imagina. É o casamento. Não. Mas eu levo... O meu HD é de 1 tera de giga de música para ter flexibilidade com outros estilos. Porque de repente... Cardinho, toca um Zé Capagodinho para mim? Tem que tocar. Tem que tocar. Cardinho, toca um Seu Jorge para mim? Tem que tocar. Já era. Já era. Sem problema. E vai trazer o sorriso da pessoa. Acabou. E hoje que a tecnologia, se não tiver, já baixa na hora. Já baixa na hora e acabou. Vamos embora. Mas a gente tem que ter tudo, né? Tô, é lógico. Mas e não chegam também os amigos dos noivos, os primos, não sei o quê, com o pendrive, com o CD para tocar? Chega. Chega. Conecta meu celular aí. Conecta aí. Não. Posso fazer um comentário rápido? Pô. No casamento de Piracicaba? Hã. A noiva virou para mim e falou assim, Ricardinho, eu tenho um CD. Mas esse CD é, tem que tocar. Mas você vai tocar esse CD só depois das quatro horas da manhã que todo mundo foi embora, só vai ficar meus amigos. Falei. Posso ouvir o CD? Pode, mas você vai tocar. Aí, tirei o CD do Time Code do Serato, coloquei o outro. Buns, a hora que eu ouvi do fone, né? E aquele funk daquele jeito, né, velho? Imagina o funk era. Imagina. Imagina. Ela subiu em cima da caixa acústica para dançar. Sério, velho, velho? O quê, velho? Caramba. O quê? Mas tinha qualidade pelo menos, porque o ruim é quando a pessoa não tem o discernimento da qualidade, baixa a música pelo celular, 64 Kbps e pede para a gente tocar. Exato. Não é? Toquei três músicas para ela do CD. Muito agudo, né? A pessoa não tem noção disso, entendeu? Pô, vai ficar ruim aqui no celular. Ah, você é chato, você não sei o quê. Mas então, o CD tinha qualidade pelo menos? Tinha um pouquinho de qualidade. E a doivô, na dança... Porque ela falou assim, como eu comecei a tocar às oito da noite, porque o casamento foi no lugar, a cerimônia foi no lugar. Certo. E começou às oito. É. Então, foi até às três e meia, quatro, que já tinha só os amigos. Falei, Carlinhos, deixa o CD tocar. Escolhe mais duas, tem mais duas músicas bonitas. Mais duas pérolas. Duas pérolas? Duas pérolas. Duas pérolas. Duas pérolas. Peraí, peraí, peraí. Duas pérolas. Rodrigo Matos manda um abraço para você. Grande Ricardinho, abraço, sucesso. Obrigado a todos que você... A todos vocês que ficaram aqui no chat. A gente vai tentando moderar aqui, batendo um papo. Olha aí, cara. Jamele Quarty, fez calvo, é. Muito bem, muito bem. E aí, Ricardinho, então quer dizer, era para tocar depois porque o... Falei assim, ó, você vai deixar o CD tocar, você pode ir embora. Era proibidão. Pode ir embora. Você pode ir embora. Só deixa o CD tocar. Que tinha mais 15, 20 minutos. Sim, sim, sim. E depois tinha que parar. Que aí era o que o bicho pegou. 20, vai, meia hora. E o CD tinha uma hora. Deixa essas seis músicas programadas e... Tranquilo, você pode ir embora. Posso ir embora? Pode. Você quer, eu fico aí. Não, eu fico aí, eu toco. Não tem problema, não. Não, 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 Ricardinho. A gente só tem 20 amigos meus aqui. Hã? A hora que eu soltei a primeira música, gente do céu. Trum, 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 trum. Bacana. Mas era um funk um pouco pesadinho. Um pouquinho, eu imagino. A Lua de Mel já começou ali na hora. Não, era um pouco pesadinho. Mas tocou. Tocou, vai que vai. Ah, eu fiquei ouvindo até a terceira música, até desligar tudo. Mas no seu HD de 1TB também tem uns proibidão lá? Tem, 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 tem que ter. Tem uns bonitos lá. Tem. Tem uns negócios forte. E os casamentos? Nada contra, mas e os casamentos do pessoal mais reservado, tipo assim, evangélico, que não quer que toque macho-man. Ah, ou não toca? Tem de tudo. Eu acabei de fazer um casamento evangélico, posso falar aonde? Fala onde você quiser. No Hotel Puma, em frente ao aeroporto de Cumbica, que hoje essa pessoa é muito amiga meu. Fiz o casamento dele, evangélico, aonde eu tive que procurar as músicas, porque tem música evangélica, axé, tem música evangélica, dance. Tem funk, tem tudo. Tudo, tem tudo. Então você tem que ir, você tem que garimpar. Tem até instrumental, eu não entendi. Não, você tem que garimpar. Ele me passou a referência de dois CDs. Sim. E eu tive que procurar outras. Mas aí você só tocou música evangélica? Durante três horas. Olha só. Então, só que é o seguinte, dentro de um casamento evangélico, existem algumas pessoas que não são, que são convidadas de todos nós. Sim, sim, sim. É o caso dele. Sim. É o caso desse noivo. Sim. E as outras eram evangélicas, então você tem que respeitar os dois lados, né? Depois de um momento, depois de um momento ele falou, Ricardo, toca o sertanejo, que a gente quer ouvir, normal, toquei, sem problema. Cheguei a tocar alguns house meus, tranquilo, que gostaram, no público um pouco mais de idade. Então, cara, é tudo uma questão de você se aprofundar. Lógico, lógico, lógico. Dentro daquela proposta que te colocaram, você tem que se aprofundar. E esse foi o seu maior desafio nessa pesquisa ou não? Meu maior desafio, posso falar qual foi? Mexeu comigo. Foi um casamento para as 200 pessoas no interior. Cara, só que as pessoas, nesse local, nesse dia, nesse exato casamento, o que acontece? Eram muito tímidas, né? Hã? Quietinhas. Estão no copo sentadinhas. Cara, e eu tirando as cartas da manga. Anderson, não tem noção. Tirando as cartas da manga de todas as músicas melhores minhas. Uau, eu falei, o que está acontecendo, gente? E ninguém na pista. Falei, gente, eu preciso usar de inteligência, calma, para que eu possa reverter esse quadro. Rápido. E aí? Exige muito mais de você, né? Lógico, lógico, lógico. Eu dei a volta no quarteirão, voltei tudo que eu tinha fazendo, que já eram 10 da noite. Voltei lá para trás, mano. Nos house, flashback, tal, não sei o quê. E falei assim para a assessoria que estava lá. Bebida nesse povo. Bebida nesse povo. E começou, tá, isso aqui, blá, 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 blá. E dei a volta no quarteirão, 10 da noite. Eu comecei a tocar às 8. E nada fez efeito naquela hora. Caramba. Duas horas, nada fez efeito. Ô, louco. Não, estavam sentadas jantando. Sim, sim, sim. Aí você começa a subir. Sim, sim. Mas não colocou bebida no povo, que não fez efeito? Aí começou a colocar bebida no povo. Ah, sim. Aí você toca um daqui. Aí junta 3, junta 4, junta 10, junta 15, 20. Aí você vai tirando as cartas da manga, né? As outras músicas que você não tocou, né? Lógico, lógico. Não, é aquela hora que você, pô, velho, eu tenho um pouquinho de dom nesse negócio aqui, né? Sabe, eu sei o que eu tô fazendo. Exato, exato, exato. Como eu já perguntei pra um piloto de avião da American Airlines, o que passa na sua cabeça quando você tá levando um tamanho gigante de avião desse pros Estados Unidos? Sim. Ah, ele me respondeu assim, é, eu faço isso normalmente. Falei, mas você gosta do que você faz? Perguntei isso pra ele. Você gosta do que você faz? Você é piloto? Puta aeronave, né, cara? É. 300, 400? Passageiros. Passageiros. Você gosta do que você faz? Ah, eu sou piloto há 20 anos. Não, responde pra mim. Você gosta do que você faz? Ah, Ricardo, eu gosto. Então, cara, não é assim, sabe, cara? Eu não sou assim. Fazer aquilo com satisfação. Lógico. Entendeu? Então, eu coloco isso muito na minha vida, Daniel Albani. Muito o que as pessoas, assim, da maneira que fazem, o jeito que se procedem. Porque hoje as pessoas são muito carentes. Fazer evento social são muito carentes. Então, eu preciso de ajuda, porque não conhece o meio e a gente tá dentro desse meio tentando proporcionar o melhor. Sim. Então, é nessa forma que você acaba sendo visto de uma outra forma. Lógico, lógico. Um diferencial. Lógico. Eu falo que, assim, falei pra um noivo hoje, hoje, falei pra ele, eu não quero falar de dinheiro agora. Eu quero que você me conheça primeiro. Deixa eu tocar minhas músicas. Deixa eu tocar minhas músicas. Aí você vai imaginar o seu casamento como vai ser glorioso. Ah, legal. Ó. Olha aí, agora já pegou uma dica já de como dar o golpe esse. Viu aí? Peguei o golpe. O golpe não, isso é sinceridade. Mas eu tenho uma pergunta. Vai. Liga. Depois de tanto tempo de casa noturna, o primeiro evento, assim, você se lembra? Você falou, eu vou conseguir fazer isso aqui direitinho, sei lá, bateu algum... Não sei se medo eu posso falar. Nossa, que pergunta que você fez boa. Alguma insegurança, sei lá, porque tanto tempo de casa noturna, você sabe como é a matinê, como é o público da Uber, sei lá, meu, como é que foi. O cara acabou de sair da Uber e ele foi fazer o casamento, né? Naquele dia, inclusive. Vou falar. Eu conheci uma pessoa chamada Henrique Meirelles, presidente do Banco do Brasil, foi presidente do Banco Itaú e que eu fiz vários reveiões pra ele. Ele é uma pessoa muito, muito de bom gosto, mas criteriosa. Pra eu pegar a confiança dele, eu demorei dois anos. Fazendo festas pra ele. Legal. E viajei, enfim, pra fazer... E numa das primeiras vezes eu tive muito medo do Banco. Porque eu sabia a pessoa que era, o grau da pessoa que era. Tinha me contratado pra fazer o Réveillon dele. E o estilo de música que ele gosta pra um Réveillon. Gente, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E eu tive medo. Pela primeira vez na minha vida. Não sei se vocês sabem, mas eu vou contar um pouquinho assim... Do bastidor Ricardinho Cabral. Então vai. Eu sou uma pessoa muito espiritualista, cara. Boa. Demais. É o que rege a minha vida, é o que... Que me coloca no trilho. E que me faz com que a minha vida seja do jeito que ela é hoje. Boa. Isso é legal. Tenho muita gratidão por tudo que eles lá em cima... Sim. Me proporcionaram pra gente. Entendeu? E... É foda. E aí você conseguiu fazer... E aí eu pedi ajuda. Sim. Me ajuda. Me ajuda porque eu preciso ter inteligência, profissionalismo e reagir na hora certa. Ele sendo a pessoa que ele é, presidente do Banco do Brasil e tal, isso aqui... 300, sei lá, 50 seguranças e tal, não sei o quê. E todo mundo perto e não, toca isso agora, não, toca isso. Sabe como é que era aquela pressão, né? Não, Ricardinho, eu lá no Rio de Janeiro, lá sozinho, lá... É sério, cara. Cara, eu pedi pra Deus assim, cara, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu, profissional, eu, Ricardinho Cabral, profissional, tantos anos de bagagem, e falo assim, e agora? E agora? Eu vou conseguir. Boa. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E aí, cara, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Aí ele gosta de uns pagodes legais, sabe? Fino, umas coisas legais. Ok. Só que é Réveillon, né? Então vamos lá pra cima. Opa. Então, os carnavalzão, tá, isso ok. E aí você vai... Só que, Banes, a gente é de sensibilidade, vem vindo as coisas pra você tocar, né? Exato. Boa. Parece duas, três, assim, não tá com medo. Vou tocar aquela, vou tocar aquela. E aí o sorriso vem no rosto. Exato. E as pessoas, cara, beleza, teu trabalho, cara. Aí, aí. É a resposta da ajuda que você pediu. Sim, com certeza, com certeza. Tá certo? E música, que alimenta a alma dos outros também. É, então existe aquela resposta. Eu peço, me coloca alguma pessoa que possa me responder alguma coisa do que eu tô precisando agora. Aí a pessoa acha, é incrível, Banes. Eu tava tocando, sei lá, a Ivete Sangalo canta uma música junto com o Trem das Onze. E o cara pediu essa música. Falou, cara, tem uma música aí da Ivete, eu tava com ela na gaveta. Opa. Que legal, velho. É uma questão de... Olha só, velho. Olha só. É a pura resposta. Falei, eu tô no caminho certo. Boa. Parabéns. Entendeu? Então, a gente tem que ser humilde e se colocar na posição de fragilizado, né? Porém, de você ser um puta profissional. A habilidade. Agora, eu faço uma pergunta pra você, Banes. Quantas vezes... Já passou isso na sua cabeça? De um médico fazendo uma cirurgia e pinta uma dúvida dessa? E agora, o que eu faço? A vida da pessoa tá ali. Tá ali, exatamente. Certo? Então, cara, é uma questão de gostar do que faz sempre. Amar aquilo que você faz, cara. Primeiro que você é pago pra isso, entendeu? Você é contribuído com isso. E você tem que ter a mesma responsabilidade com as pessoas, entendeu? Que tão te contratando. Claro. Da própria responsabilidade e saber fazer aquilo. E me pintou esse medo na hora. Que é normal, dentro do ser humano. Ainda mais numa ação dessa, né? O que eu faço agora? Eu toco isso, eu toco aquilo? Eu toco o dance? Eu toco o pagode? Eu toco o rock? Eu toco o samba? Eu toco o axé? O que eu toco? Cara, me deu um vucu-vucu, um liquidificador assim na minha cabeça. Mas você também tinha argumento, meu. Pô, você não sabe tocar as músicas certas. Ah, é? E as taxas do banco? Tão maravilhosas, né? Eu acho que era melhor não questionar. Prepara a sua saideira. Eu quero que você deixe os contatos aí pra todo mundo. Olha, você que está vendo agora... Ah, os caras... Aliás, nós tocamos o Deborah Michaels aqui, a How Do I Live, e ninguém... E ninguém... Foi o Luciano que falou aqui. Valeu, Luciano! Valeu, DJ Sombra Carlos. Valeu a todos vocês que estiveram no chat até agora. Muitíssimo obrigado. É... Olha só. O cara já fez um mega mix. Ele queria começar... Legenda House agora. Sensacional. Então vamos lá. Posso finalizar com uma pérola? Pô, todas. Mas fala os contatos primeiro, porque a pérola a gente choca. Deixa eu colocar de fundo aqui. É. Vamos lá. Só vou colocar de fundo aqui pra gente... Pra gente poder... É... Meu Deus do céu. Calma aí. Nossa. Bom, gente... Só pérola aqui. Pérolas, pérolas, pérolas. Eu amo as minhas músicas. Meu contato. Facebook. DJ Ricardinho Cabral. DJ Ricardinho, tudo junto. Cabral separado. É demais isso. É... Instagram. DJ Ricardinho C. DJ Ricardinho C. De casa. DJ Ricardinho Cabral. É meu e-mail. DJ Ricardinho C. De casa. Arroba gmail.com. DJ Ricardinho C. Arroba gmail.com. Meu contato. 011. 9. 7605. 6.001. Anota aí, ó. Faça sim, ó. 011. 9. 7605. 6.001. E é isso aí, band. Tô aí. É... Se um dia vocês quiserem que eu vá, esteja na festa de vocês, terei o maior prazer em tocar as minhas músicas. Esse cara aqui, que eu tô apontando pra ele, que ele não tá vendo, né? Às vezes eu esqueço. Esse cara vai casar aqui na banda. Aqui dentro. Vai casar aqui dentro? Aqui é a festa? Vai ser a festa? Vamos fazer uma festinha aqui? Vai ser a festa aqui. Ó, podia chamar o cara pra tocar. Vamos fazer uma festinha aqui? Olha só. Vamos fazer aqui? Então, a abertura é aquela lá. a Dodge ou Fire Street. Você já sabe. Parabéns. Você acha que o cara é ruim aqui? Muito bom. Pô, Ricardinho, muito obrigado pela sua participação aqui, velho. Bones, quero te agradecer muito, cara. Que isso, velho? Pô, você já tá com a dele. Meu respeito por você é enorme. É nóis, mano. Você é puta mega profissional, cara. É nóis, cara, é nóis. E eu te parabenizar por esse complexo. Gente, o cara tem um complexo aqui maravilhoso, que é sensacional. Que é nosso, pô. Na cena eletrônica, Bones é uma pessoa que sim, que sempre teve, conheci ele já há anos, sempre teve muita inteligência pra condicionar as coisas que ele teve como objetivo aqui na vida dele. E hoje eu vim aqui, fazia tempo que a gente não sabia. Fazia tempo, é verdade. E ele me mostrou esse complexo, tudo é uma escola de DJ, tem produtores, vídeo. Você que quer ser DJ, queira aprender o Beabá, aqui é o lugar. Pode vir, gente, porque é superdigo. Bacana, mas uma galera sensacional, que com certeza é aquela escola que você estudou lá atrás, né? E que te deu o Beabá. e hoje você fez as suas opções. Exatamente, exatamente. Então é isso aí. Ricardinho Cabral, grande mestre, hoje um programa sensacional, só pérolas, só pérolas, só pérolas, programa sensacional. A gente quer agradecer mais uma vez a toda a audiência, a todas as pessoas, Marcelo DR, que apareceu aqui também, e tudo mais, André H. Bus, e todos que puderam participar aqui conosco, ao vivo, através da BAN TV e através também dos nossos canais. Obrigado aí, produção BAN TV, Rodrigo Ramalho, obrigado ao patroa Rodrigo Ramalho, está toda a vida aqui, não é isso? Quando pintar um casamento ali, já vai rolar um casamento ali, já temos aqui, eu sou a gente dele. Anderson Faria, Anderson Faria, muito obrigado. Boa noite a todo mundo, programa excelente. Excelente, é isso aí. Etiqueta para DJ, contato com o cliente, né? Formidável. Formidável. Aprendemos mais. Aliás, vamos indicar muito esse programa para a galera poder se familiarizar com esse mestre aqui e aprender. Essa é a nossa função, o nosso objetivo aqui com a BAN TV e música sensacional. Faz um beijezinho aí, a gente finaliza aqui com o mestre Ricardinho Cabral. Obrigado, velho. Obrigado, obrigado. Valeu. Pérolas, pérolas. Tchau, tchau.